Olá, meus amores! Boa tardinha, gente! Eu tô cansada. Tira a mão. Eu tô cansada, gente. Eu fui lá dentro de casa. O vídeo de hoje vai fazer um vídeo bem diferente, bem diferente mesmo, tá certo? Hoje eu vou soltar a Lalinha aqui no meu terreno, tá certo? Não tá bem limpo porque não teve como eu fazer chuva indo direto, tá certo? Agora não, tenha calma. E hoje eu vou soltar a Lalinha pra ficar pra fazer um brinquedo, tá certo? Olha como é que ela já tá aqui. Tá certo, a gente vai pegar os brinquedos ali. E vamos ver o que ela já faz. Eu tô aqui só por um tempinho, tá bom? Porque ela já tá molhada, mas ela cai, gente. Não tem jeito. Então bora lá, né, minha gente? Ah! Tô cansada. Aqui tá uma parte do brinquedo de Zé, tá certo? Eu vou separar um bocado. Vou jogar nessa caixa. O outro bocado tá lá fora. A gente vai separar e eu vou colocar eles lá fora. Vamos ver o que a gente vai fazer. No meio da bagunçada tudo aqui, né? Aqui é descer, ó. Ah, não dá nem pra moto. Dá pra ver a moto. Quem vai levar a caixa, Zé? Me dá pra eu levar. É pesado. Eu levo? Uhum. É pesado pra tu, meu amor. abrir a porta pra nós poderes brincar. Bem lindo. A gente já tá aqui, deixa eu padecer. É pesado. Tu vai cair aí, José. Deixa que eu levo, senão tu cai, viu? Neninha. Vamos soltar, menininha. Sinta, mãe. Sinta. Vamos ver o que ela vai fazer, gente. Tem muita coisa. Calma, Zé. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Deixa. Ó. Tem muita coisa pra ela fazer aqui. Eu vou derramar. Muita bagunça, sabe? Derrama. 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 Lembrando que é, que nem eu falei, eu não trouxe todos os brinquedos, gente. Tá certo? Só alguns lembrinhos. Só pra fazer o que ela vai fazer. Soltar aqui. Acostumada tá solta mais dentro de casa, né? Olha aí, ó. Viu? Brinca, brinca. Eita. Ui, vocês tão brincando. Vamos ver qual é que esse dono sai daqui, gente. Só lembrando, tá certo? Que eu vou ficar de olho nos dois. Pra lá e eu não colocar nada na boca de risco, né? Como pedra, folha, alguma coisa do tipo. Ela já tá indo. E daqui, assim que ele sair daqui, os dois vão direto pro chuveiro, tá certo? Vou dar um banho, um banho. Bem banhado nos dois. Olha. Meu Deus. Bora ver o que essa princesa vai fazer no meio desses tijolos. Vem pra cá, Lailinha. Ai, não. Vai ter... Ai, Lailinha. Tem lagarta. Tem lagarta aí, ó, gente. Aí tem esse balançador aqui, ó. Que era pra ser... É não, era não. É de cair que dizer. Aí eu coloquei aqui... Porque tava ali, os cupim tavam comendo o bichinho, né? Aí eu coloquei aqui, mulher. Minha gente, aí tá aqui, tá certo? Aí eles tão aí, ó. Os dois. Lailinha só quer saber do brinquedo na hora de derramar. Depois de derramar, ela não quer mais nem saber, ó. Tá vendo? Olha aí o que ela vai querer, viu? Ei, Lailinha. Vai brincar com o brinquedo, mulher. Vocês já tão dando pra imaginar mais ou menos que qual é que Lailinha vai sair daqui, né, minha gente? Dá pra perceber mais ou menos, né, ó. A terra tá um pouquinho molhada. A gente tá debaixo do pé de pau na frente da cozinha. Ei, Lailinha. Ei, Lailinha. Vamos pra ler. Gente, Lailinha tá de fralda, tá certo? Justamente porque eu tenho medo dela fazer xixi, gente. E sujar todinha de terno, sabe? Aí eu deixo ela de fralda. Brincar aqui, Lailinha, ó. Senta, mãe. Senta. Aí, brinca aí com o brinquedo. Olha, não quer. Ela só quer saber na hora de derramar. Vocês tão vendo? Depois que derramou, agora Zé, ó. Zé é viciado. Gente, aí eu não comecei a comprar os brinquedinhos de Laila. Vocês tão vendo, né, que Laila não tem nenhum brinquedo de menina aqui, ó. Só de menina. O que é que é o brinquedo de Zé? É um bocado, né? Mas eu já vou começar a comprar os brinquedinhos de Laila, que já tá na hora. Mas se bem que ela nem quer. Sai daí, Lailinha. Não pode. Não pode. Olha pra mamãe, olha. Olha pra mamãe. Ei. Ei. Olha, Lailinha, olha. Ei. Eu não quero nem saber de olhar pra mim. Ela achou o aviãozinho de Zé. Foi a minha que deu. Já bagunçou tudo. Vamos ver se vai se aquietar nesse avião. Tudo dela. Eu não sei que milagre ela não ter botado nada na boca, gente. Tudo de Laila é pra colocar nessa bendita boca. Olha, mamãe. Cadê a vaca? Aqui. De quem é? De que eu comprei. Chega, Lailinha. Vai fazer o que aí, minha filha? Meu Deus. E aí Se inscreva no canal Ela vai tentar subir na caixa Como ela é, viu? Só que a caixa vai cair, que não tem nada dentro Meu Deus, vai brincar com o brinquedo de Zé Dá bem ó ali, ó Ei, 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 não pode Traz ela pra cá, traz Ô, Zé, não pode, Zé Ela é pequenininha Chega, mãe Ela é pequenininha, Zé Brinca aqui, Lailinha, ó Ó Brinca aqui, meu amor Deixa esse menino ver aí É Não pode brigar os dois, viu? Já vi É, pra brincar O que é que Lailinha tá comendo aí, meu Deus? O que é que você tá comendo? Uma tampa de garrafa, ó Meu pai, se ela bota isso na boca, é pequeno Esse neguinho aqui também é pequeno Quando ela tá tudo ali O que for pequeno demais, que dê pra ela colocar na boca Isso aí não colir, meu Deus Ela tenta subir na caixa Não, Lailinha Não sobe, minha amor A caixa tá seca Não tira, tá, Zé? Que nem pra Lailinha não botar na boca não Se não ela come, Zé É, mas não dela não Se não ela bota na boca Eita, dona Lailinha Meu Deus Rai de novo Rai de novo Ele não pode Não bate nela, tá, Zé? Tira ela daí, tira Tira ela, tira Sem bater Como é que mamãe ensinou a tirar Quando ela tá fazendo coisa errada Como é que faz? Hã, como é? Aí, bota ela aqui, ó Aí, desse jeito Senta ela, pronto Que dá pra não derrubar Aí, parabéns, Zé Ó, Lailinha Brinca com o teu brinquedo Só quer brincar com ele Não pode Ô, gente Tá brigando, mãe Como é, Zé? Ó, tá fazendo sal Iê, tá fazendo o que? Os animalzinhos Tá fazendo o que? Brincar, Ani Iê Olha, meu seu piloto O que é isso aqui, ó? É capim E ela vai fazer o que com esse capim? Ó, dona Lá Eita, e Laila ali Eita, dona Laila Eita, dona Laila O teu carro faz o quê? O carro faz assim Ei, Zé, não tá pra falar ainda não Minha gente Como é bom pra você torcida, gente Mas dá tanto trabalho É, deixa Vem até o cavalo Já comeu o capim, ó Já comeu já o capim, ó Não Comeu? Não vai comer não Ei, Lailinha Eu tô muito forte não Ih, é Não Cadê o dinossauro? Cadê? Cadê a vaca? Aí Cadê o cavalo? Aí O Bé Aí Cadê o Bé? Eu não tô vendo, não Aqui Não Eita, cadê o peixinho? Aqui Eita, como é bonito o peixe Uma formiga ali, ó Pra saber, atenção Você vê uma formiga andando Ei, Lailinha Deixa, Zé Vem brincar aqui, ó Ó, mamãe Que jogo Você já tá começando a botar as coisas na boca E encher a boca de terra É É você mesmo Olha ali a moquinha Ela virou fã A fã desse pauzinho aí, ó Ela Pega tudo, mas não Solta, pega, solta, pega Amarra o pauzinho, não deixa não Comeu já? Comeu o capinho cavalo, Zé? Já não? Vou tentar comer o capinho Eita, meu Deus Lailinha, vou botar tudo na boca Agora tá com o carrinho na boca Tão, tão Ui, 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 ui Ela apareceu Ela quer dormir Gente, Lailinha, o que é que tá acontecendo? Ai, minha filha, tá me furando com esse pau Ai, olha Ai, Lailinha Vai furar tudo também Tu cai, minha mamãe Oi, oi, oi O que é que aconteceu com tudo? Tu não se sujou muito Não se sujou muito Olha, gente Meu Deus, ela tá com sono, gente Eu vou banhar ela Quando eu banhar eu volto, viu? Vejam Lailinha agora Rompela depois Já banhada, limpa Cheirosa, gostosa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui, mãe, aqui, ó Olha, gente Já gritou Já banhei Já gostei Então, tchau, minha gente Um beijão E fica com Deus Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser E fica com Deus A proteína Não escolhe Então, tchau Seja bonita